Nossa, olha o outro cara, olha o outro cara Olha o que ele tá fazendo, hein? GOOOOOOOL Tá pego, menino! Bora, galera Acelera, acelera Isso aqui é mó pipão, galera, mó pipão, mano Nervoso aqui, galera Nossa senhora, isso aqui é grande demais, mano A outra, Fábio, pode entrar, pode ir reto, pode ir reto A gente tá vindo, velho Tem que tentar travar ele na linha, mano Travou, Fábio, ele travou Não pegaram não, não pegaram não Ele travou Ele travou Eu vou aqui, o Fábio vai na linha, mano A gente tá descarregando, Fábio Filha da mãe, mano Filha da mãe Olha aí Ai, ele tá puxando Ai, ele tá puxando Liga pra ele Ô, Fábio Ai, caramba Eu tô sem celular Ele se tocou Ele se tocou Ele se tocou Cássio pegou Boa, Cássio Boa, Fábio O monstro O monstro Ele se tocou, mano Pena que rasgou um pedacinho, galera Pena que rasgou, ó Que pena, galera Ó o Pipão nervoso, ó A linha mesmo dele que rasgou ele A linha mesmo dele Olha o tamanho do Pipa, galera Que pena, mano Que pena Olha aí, galera Olha o tamanho do Pipa que o Fábio pegou, mano Show, mano O moleque é liso, tio Ele é liso, mano Que pena Eu vi, Fábio Ainda bem que você se tocou Porque eu não tinha celular Eu falei Tem que se tocar que eu peguei Que eu tô puxando Que pena Que a linha ficou aqui, ó A linha do Pipa Ficou aqui, ó Quando eu puxei Tem a parte que eu peguei na linha Você põe a parte... É, show, aí Monstro de resgate, hein, Fábio Monstro, mano Você viu que eu falei pra você Que os Pipa vêm pra cá, Fábio? Agora já era, né Já mudou pra lá, já Nossa, olha o outro, cara Só o outro, cara Fala, menino É, Tchum Ó, aqui, ó Grava que eu não tô gravando, Gustavo Ó, o preto lá na rocha Pegou lá, pegou lá, pegou lá, já Pegou lá, pegou lá, já Ai, Paulinho Ai, Paulinho Pegou, já é lindo Pegou aqui, ó Pegou aqui, ó Tá pego, menino Tá pego Olha aí, o Fábio Olha aí, o Fábio pegou logo o cruz, galera Minha câmera não ligou, galera Deu pane Ligou agora Era seu? Louco, menino Aí, aquele cruz que você falou, né? Deixa eu tirar, Fábio Deixa eu tirar, Fábio E a sua moto lá, Fábio Olha, aquele lá que você falou, hein, menino Ó, aqui a linha tá boa, Fábio Essa é a minha, velho Porque a que tá lá atrás, tava ruim, o que foi, hein? Mas não, ela perde a branca, né? É Aí, galera Olha o cruz aí que o Fábio pegou, galera Louco esse, hein, mano A dor não tá aí, mano A dor não tá aí Olha esse, galera Esse é bonito, hein, mano Fala a verdade, mano Olha, mano Tá muito rápido, olha Olha É louco, menino Que legal É a minha Eu tô rar, é a minha Eu tô rar, é Eu tô rar, é Eu tô rar Olha Tudo bem Não, eu sou rar A CIDADE NOVA Tem saquinho aí dentro, eu não trouxe saquinho O monstro do Lago Ness Parou, Fábio? Olha o laranja, aqui é rua sem saída, mas tem uma ruazinha Então, quem tá no horto ou quer ir por aqui? Olha lá, os caras já entram no horto, Fábio Dá pra entrar de moto, quer ir? Boa, Fábio! Boa, menino! Fábio, monstro! Cortou a envergação Tá na bareta, por isso que tá assim Olha, é mó pitão, galera Fábio falou, vou pegar esse aqui, você viu? Facilidade, mano Parece que ele brinca, né, velho? Parece que ele tá brincando, né? Tá pegou, rapaziada, aí Olha como prendeu, galera O que ficou aqui, ó Isso é louco, mó nave, mano Tabacaria, pipa de tabacaria Jardim Peri, é do Peri aqui, galera Cortou a envergação, cortaram a rabiola Putz, tá levando a rabiola Quer a linha, menor? Aí, ó, o menor tá com a linha, Fábio Boa, Fabião, monstro, hein, mano E o outro, hein? Quem será que pegou o laranja, hein? Passou? Ah, lá dentro não passa, não, velho Lá dentro é grande Boa, Fabião, esse foi show, hein, Fredê Olha o laranjão aí, rapaziada Passou, passou Boa, menino Boa, menino Boa, menino Boa, menino Olha o laranja caindo aqui, ó Caraca, mano Mó pitão, galera Vem, mano Oh, have a botão E aí 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 Embaraçou mano Ele vai vir ele tá lá na rua lá lá aquela rua lá sabe boa Fábio boa moleque Fábio é muito rápido galera tem que ser rápido mano não foi um pipa caindo mano Olha os prédios aqui ó Nossa calha não mano calha não velho Olha prendeu bem na calha a rabiola A rabiola Fábio tá desbaraçando tá vindo Fábio mais um pouquinho já cai aqui ó Quer ir pra lá pra ver se sai boa menino olha mano subiu galera Olha mano olha galera como prendeu mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui olha como prendeu galera rabiola ó pipa no alto ó Saiu puxa puxa Puta fica que vai roscar no outro ali agora Saiu Fábio Saiu Fábio Saiu Fábio Saiu Fábio Saiu Fábio Saiu Fábio Vai lá Vai lá Boa cara de rato, olha o que a gente fez Boa Frederico, boa, eu sabia que eu podia confiar em você Olha o pipão galera Olha o pipão galera Show de bola galera Que resgate do Fábio Olha mano Ladão monstro, só a rabiola que não veio Vai vir Frederico Tô tudo enroscado aqui, não tô entendendo nada que eu fiz Dá pra entender? Boa Frederico, boa Frederico Boa menino Acelera e vira a esquerda Fábio Ou vai vir pra cá, tá vindo um aqui galera Vai vir um monte de gente atrás hein mano Calma aí ó, já olha o carro aqui ó Calma aí Fábio, calma aí Aqui mesmo Puta ele vai cair no... Ô Fábio Não tem rua, se não baixar aqui não tem rua não ó E aí menino Olha o pipão velho Não tem rua Fábio Não tem rua vai cair no mato Não tem rua, não tem rua Fábio Não tem rua ali galera Só se o pipa tombar pra direita aqui ó, mas não tem rua Não tem rua Conheça aqui caramba Tem a minha quebrada, só se o pipa cai pra cá pra essa rua aqui ó Mas é, aqui não tem rua Ah, mas ele foi até lá, será que ele foi até lá mano? Eu acho que ele não foi não hein galera Olha o trejo aí ó Ele não foi até lá não mano Foi? Olha mano E ele aqui ó Olha aqui galera ó Ó Olha mano Aí Fábio tá jogando pra cá agora, Fábio ó Caraca Fábio Caraca Fábio, não deixa, não deixa escapar não Fábio Boa Fábio zica É de plástico, é de plástico É de plástico Ó, ele quer jogar o relativo no cigarro de cá Caraca Fábio, ela tirou a porra Caraca Fábio 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 Tá vindo, mas tá vindo devagar, calma Esse daí você assistiu esse desenho, né, Fábio? Você não vai errar esse desenho, pelo amor de Deus Você já errou muito desenho Esse você assistiu, é da sua época, não tem como, galera Se ele errar esse desenho, mano, não dá, velho Olha aí, galera, tá fácil Não tá fácil pra acertar esse desenho, menino? Você assistiu esse daí? Não fala, não fala Você sabe que desenho que é esse aqui? Ele tem até um jogo, velho Não é aquele de ficar construindo lá, de quebrar as coisas? Boa, Fábio! Nossa, Fábio Aí você tem que acertar, né, menino É da sua época, caramba Show de bola, hein, galera Olha o Pipa aí, ó Show de bola Olha, mano, mó Pipão, galera, ó É bambu, é bambu, ó Bambu, bambu, ó Boa, menino Aí, galera, o Pipa aí, ó A raviola aí, ó Ó Olha aí dela, ó Olha ela caindo, ó Boa, menino Aí, Fábio, devolve pra ele Só se adivinhar que desenho que é esse aqui Boa, boa, galera Bora pra outra, bora Caraca 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 Pegaram já, ó. Pegaram? Peguei, né? Tá no alto, tá no alto. Vai, Fábio, joga, Fábio. Tá no alto, tá no alto. Tá aqui, ó. Peguei, galera. Onde dá o menino aqui? Onde dá o menino? Vai cortar mil reais, joga, Fábio. Joga, Fábio. O meu rol nem descarrega. Tanto réu ali que nem descarrega. Agora vem. Boa, Cássio. Eu não acredito. Boa, menino. Boa, menino. Boa, Cássio. Vem com o Rael, menino. Olha o que cortou aí. Aí, aí, galera. Cortou? Olha aí o Rael, Fábio. Cortou o rol do Fábio, mano. Cortou o rol de todo mundo, galera. Aí eu não joguei, porque eu não enxerguei ali. No final eu joguei, hein. Olha que raião monstro. Pegar a rabiola daí. Ah, não. Rabiola não. Êêêê, calma. Deixa cair, deixa cair, deixa cair. Deixa cair, Gui. Tá tocando agora. Você não tá escutando? O marrito desde o meu enó. O marrito desde o meu enó. Você não tá escutando? Olha só. Ai, raião da hora, galera, ó. Cortou o seu réu, né, Fábio? Aí, galera. Vai, menino, vai, menino. Vai, menino, vai, menino. Vai, Fábio, vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai você, vai vai. Vai você, Fábio, vai você que eu tô indo